Deus cuida de mim Deus cuida de mim Como um jardineiro Cuida das flores no jardim Assim Deus cuida de mim Deus tem um grande jardim Flórido e encantador Regrado pelo seu Espírito Neste jardim eu também sou uma flor Deus cuida de mim Deus cuida de mim Como um jardineiro Cuida das flores no jardim Assim Deus cuida de mim Uma flor pequenina e bela No jardim de Deus nasceu Colorido de encanto divino Esta flor pequenina sou eu Deus cuida de mim Deus cuida de mim Como um jardineiro Cuida das flores no jardim Assim Deus cuida de mim 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 Se o Senhor quer te usar Deixa Ele te usar Se o Senhor quer te usar Deixa Ele te usar Se o Senhor quer te usar Dê lugar, dê lugar, dê lugar Dê lugar ao seu Espírito Deixa Ele te usar Dê lugar, dê lugar, dê lugar Dê lugar ao seu Espírito Deixa Ele te usar Deixa Ele te usar Se o Senhor te usar Se o Senhor quer te usar Dê lugar, dê lugar, dê lugar, dê lugar Dê lugar, dê lugar, dê lugar Dê lugar ao seu Espírito Dê lugar, dê lugar, dê lugar, dê lugar Deixa Ele te usar Dê lugar, dê lugar, dê lugar, dê lugar 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 Dê lugar, dê lugar, dê lugar, dê lugar O nosso Deus verdadeiro Jesus no resgatou Com seu sangue precioso Deste mundo enganador Da glória, irmã, da glória Da glória, glória a Jesus O rei foi devorado Por não ter glória Cado o santo nome de Jesus Mas nós que já conhecemos O nosso Deus verdadeiro Jesus no resgatou Com seu sangue precioso Deste mundo enganador Jesus no resgatou Com seu sangue precioso Deste mundo enganador Jesus no resgatou Senhor manda poder Senhor manda poder Opera maravilha Faz milagre aparecer Repreende o inimigo Batiza o que crê Derrama fogo santo Senhor manda poder Senhor manda poder Senhor manda poder Opera maravilha Faz milagre aparecer Repreende o inimigo Mas diz lá o que crê Derrama fogo santo Senhor manda poder Derrama fogo santo Senhor manda poder Derrama fogo santo Senhor manda poder Derrama fogo santo O tempo passa tão depressa O tempo corre sem parar Com isso está se aproximando O dia do meu Jesus voltar Quanta alegria neste dia Irei sentir Ao ver a face do meu querido Jesus Neste mundo eu vou me despedir E lá na glória viverei sempre na luz O tempo passa tão depressa O tempo passa tão depressa O tempo corre sem parar Com isso está se aproximando Com isso está se aproximando O dia do meu Jesus voltar Quanta alegria Quanta alegria neste dia Quanta alegria neste dia irei sentir Ao ver a face do meu querido Jesus Deste mundo eu vou me despedir E lá na glória viverei sempre na luz E lá na glória viverei sempre na luz E lá na glória viverei sempre na luz Eu sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz com Deus Eu sou feliz Porque vou morar em céu Eu sou feliz Sou feliz com Deus Eu sou feliz Eu sou feliz Porque vou morar em céu Porque vou morar em céu Pra não haver a tristeza Minha alegria não terá mais fim Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Porque vou morar em céu Eu sou feliz 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 Eu já completei Nos cuidados do Senhor Por isso eu cantarei Olhinho, cuidado, mãozinha, cuidado Pezinho, cuidado, foge, foge do pecado Jesus está olhando e quer me aprovar Na fé e obediência, na igreja e no lar O inimigo está com raiva, ele tem razão Por quê? Porque Jesus mora no meu coração Antes eu vivia assim, sou mais agora alegre e sou Depois que aceitei Jesus, todo louco se tornou O inimigo está com raiva, ele tem razão Por quê? Porque Jesus mora no meu coração O inimigo está com raiva, ele tem razão Por quê? Porque Jesus mora no meu coração Porque Jesus mora no meu coração Porque Jesus mora no meu coração Mesa preparada, cabeça ungida Cálice estambordando Isso aqui é vida Isso aqui é vida Vida com Jesus Isso aqui é vida Carregando a cruz Jesus Cristo Jesus Cristo salva Jesus Cristo cura E também batiza Com o Espírito Santo Isso aqui é vida Vida com Jesus Carregando a cruz Isso aqui é vida Carregando a cruz A cruz 13 este, agora, uma defesa A cruz Dei com Jesus A cruz A cruz A cruz Dei com Jesus Senhor meu Deus, atende a minha oração Em Sua graça eu necessito mais e mais Venha guiar-me com a Tua santa mão Quero sentir junto de mim a Tua paz Senhor meu Deus, atende a minha oração Senhor meu Deus, preciso mais e mais do Teu amor Senhor meu Deus, minha jornada é muito longa Sem Tua ajuda eu não consigo suportar Venha tirar as pedras do meu caminho Para que eu possa sempre firme caminhar Senhor meu Deus, atende o meu que amor Senhor meu Deus, preciso mais e mais do Teu amor O meu Deus, preciso mais o meu caminho O meu Deus, preciso mais e mais do Teu amor Sou uma criança Criança de Deus Sou uma criança Criança de Deus Criança que canta Criança que ora Criança que ri Criança que chora Criança que tenta Que anda na luz Criança feliz É criança de Deus Sou uma criança Criança de Jesus Sou uma criança Criança de Jesus Criança que canta Criança que ora Criança que ri Criança que chora Criança que brinca Que anda na luz Criança feliz É criança de Jesus Criança de Deus Caminhando eu vou Para Canaã Caminhando eu vou Para Canaã Caminhando eu vou Para Canaã Glória a Deus Caminhando eu vou Para Canaã Se você não vai Não me peça a mim Se você não vai Não me peça a mim Se você não vai Não me peça a mim Glória a Deus Caminhando eu vou Para Canaã Quando Jesus ia O que tu vai O que tu vai fazer Quando Jesus ia O que tu vai fazer O que tu vai fazer O que tu vai fazer Glória a Deus Caminhando eu vou Para Canaã Glória a Deus Caminhando eu vou Para Canaã Caminhando eu vou Caminhando eu vi Um Caminhando eu vou Danão eu vou Back Caminhando eu vou